Bom, pessoal, vamos para o nosso exemplo de hoje, da aula 15, que consiste em determinar a derivada dessa função que está aqui. Lembrando que nós temos que resolver, talvez alguns de vocês já tenham mais conhecimento, ou por terem feito outros cursos, ou por terem feito já esse curso em outro momento e queira resolver de uma forma mais direta, mas não é essa a ideia. Justamente nós estamos em uma sequência do curso para que os alunos que nunca fizeram o curso consigam ir assimilando a cada passagem. Então, nesse caso aqui, eu tenho essa função e ela é uma função, uma composta, está aqui, é uma x³ com essa função x² mais 1, e eu quero fazer a derivada dessa função. Já não precisamos mais fazer utilizando a definição de derivada. Claro que sempre tem que ser possível fazer a derivada pela definição, mas a gente é óbvio que vai usar os recursos melhores para evitar, ao máximo, chegar a ter que calcular o limite para determinar a derivada. Nesse momento, nós temos a regra da soma. Então, a alternativa é a gente transformar essa composição em um polinômio, vai dar um polinômio relativamente grande aqui, e vamos derivar pela regra da soma, porque é a ferramenta que a gente tem. Então, vamos lá. Não tem jeito, gente, é o chamado trabalho tupiniquim mesmo, você tem que fazer o trabalho braçal, porque nós não temos ferramentas para fazer de forma diferente, pelo menos não por enquanto. A função f de x é, bom, pessoal, isso aqui é um cubo, então você vai pegar lá a terceira linha do triângulo de Pascal, 1, 3, 3, 3, 1, e vai aplicar aqui, a soma sempre vai ter que dar 3, então você vai ter 1 vezes o cubo do primeiro, mais o cubo é x quadrado ao cubo, mais 3 vezes, é x quadrado ao quadrado, vezes 1, mais 3 vezes x quadrado, vezes 1 ao quadrado, mais 1 vezes x quadrado, aqui, 3, 2, 1 na zero, né, na zero, vezes 1, tá bom, gente? Então, esse 1, tá aqui, tem 1, vezes x quadrado, que é esse primeiro, ao cubo, depois, 3 vezes esse x quadrado, na 2, vai diminuindo e somando 1 aqui, depois, 3 vezes x quadrado, na 1, depois, 1 vezes o x quadrado, na zero. Então, o nosso polinômio vai ficar assim, ó, f de x igual a x, isso aqui, gente, é x quadrado, x quadrado, x quadrado, ou x na 2 vezes 3, 6, mais 3 vezes x na 4, mais 3x quadrado, mais 1, tá? Então, você desenvolvendo esse binômio, você deve chegar num cara desse tipo, exercitem aí para confirmar que isso está certo, e aí, pessoal, depois de pronto esse binômio, agora sim eu faço a derivada, e como é que eu faço a derivada? Ora, usando exatamente o que nós aprendemos, que a derivada da soma é a soma das derivadas, melhor, desculpa, gente, a derivada da soma é a soma das derivadas, está correto? Mas, se você tem constante vezes função, a derivada é constante vezes derivada da função, que a gente também está usando aqui, tá? Então, isso vai ser 6 vezes x na quinta, mais 3 vezes 4, 12 vezes x na terceira, mais 6 vezes x, mais, vou botar aqui, zero, tá? Então, pessoal, isto aqui é a derivada dessa função, ok? A razão de eu ter feito esse exemplo é porque lá na frente vocês vão ver que podemos fazer isso de uma forma mais fácil. Por exemplo, se aqui fosse 10, ao invés desse 3 aqui, eu tivesse um 10. Como é que eu faria essa derivada, né? Pensem sobre isso até a gente conseguir chegar na aula que vai explicar melhor esse procedimento, ok? Tá, vejo vocês no próximo exemplo.